Fala aí rapaziada do canal, a origem dos pios, queria mostrar aqui minha encomenda que acabou de chegar Não aguentei a curiosidade aqui galera, então eu rompi aqui os lacres aqui, tirei os dados que estavam no preço na caixa E tirei da bolsa né, não aguentei a curiosidade O Paz superou minhas expectativas aí os produtos do Alan viu Cada pio testado, ainda não sei piar mas, vou testar aqui o da asa branca Show de bola Um acabamento excepcional galera, qualidade mega Se inscreve lá no canal, a origem dos pios, tá esperando o que aí? Pra pedir o seu kit também, sua coleção Valeu Alan